O Canal Pet curte tanto a sua participação que abre espaço agora para falar sobre o que causa a queda de pelos nos animais. E se você tem alguma dúvida sobre a saúde ou o comportamento do seu pet, faz como a Cleane, nossa telespectadora, manda pra gente. Não tem motivo para se preocupar com a queda de pelo em si. Por quê? Porque a cada mudança de estação acontece de cair mais pelo do que a pessoa estava esperando. Principalmente em raças de pelo curto. Não é um sinal clínico alarmante. Quando que a gente tem que ter uma preocupação maior? Quando ficar falha de pelo. Problemas de pele em si, eles estão relacionados muito a shih tzu, poodle, pug, budogues, tanto francês quanto inglês. Alguns pitibus também, animais de pelagem clara, pele clara. Mas todos estão sujeitos a muita queda de pelo, inclusive os gatos. Geralmente, acomete mais os de pelo curto. Digamos que se o animal consome uma ração de baixa qualidade, tem poucas vitaminas, poucos ácidos graxos essenciais que participam muito bem na pelagem. Então, se o animal não está comendo uma ração de qualidade, a primeira coisa seria trocar essa alimentação, de acordo com a orientação veterinária. E, fora isso, também existe a suplementação desses mesmos ácidos graxos essenciais, que mesmo com uma ração boa pode ser necessário suplementar. Não basta a pessoa dizer, mas eu dou arroz integral, eu dou frango, eu dou cenoura, ah, é ótimo. Tá, são alimentos bons para o animal, mas quem te garante que você está colocando a quantidade exata de cada um? Quem te garante que não está faltando nenhum nutriente? Cair pelo é normal, existem. Claro, o veterinário pode recomendar a suplementação de algumas vitaminas que diminuem a queda de pelo, uma ração melhor, por exemplo. E tem alguns métodos também no banho e tosa, como um trimming, que a gente retira a maior quantidade de pelos mortos. Então, tem algumas opções para reduzir. Os vermes e parasitas, eles retiram os nutrientes do animal. Eles debilitam tudo, desde o sistema imunológico, a pelagem e as condições gerais do animal. Então, também é um fator que pode prejudicar o pelo e a pele. Um sinal clínico que pode acontecer e chama muita atenção de proprietário é a alopecia em volta dos olhos. Então, aquela lesão em volta do olho sem pelo. Para isso, nós temos várias causas, como, por exemplo, leishmaniose, sarna demodéssica. Existem também alguns animais que têm uma rarefação pilosa, ou seja, pouco pelo em algumas regiões, como em volta da face, às vezes no pescoço. E o proprietário se assusta, ah, meu cachorro não tem pelo, meu cachorro está com algum problema. Nem sempre. Muitas raças, por exemplo, o pincher, o pincher é comum, ele tem essa alopecia. E assim como alguns gatos, gato preto, geralmente tem, gato preto com branco. Enfim, tem vários animais que têm essa alopecia própria da raça dele, da genética. Não adianta perguntar para o vizinho, para o amigo, para o tio, porque muitas pessoas acabam dando informações equivocadas. Ah, coloca óleo queimado no seu cachorro, faz isso, faz aquilo. Você pode prejudicar ainda mais o seu bichinho. Então, a indicação é que realmente passe para o médico veterinário. A gente gosta quando chega uma pessoa e fala, olha, meu cachorrinho está assim. E eu falo, não é nada. É muito melhor você dizer, não é nada, do que a pessoa deixar para vir aqui quando já está em um estado deplorável. Então, qualquer besteirinha é importante. Para você pode ser besteira, para nós não. Então, sempre procurar atendimento veterinário. E aí